Meu povo, mais um corte aqui no Resenha com TF, Fortaleza com like, inscrevam-se, vejam esse corte, ele ficou muito legal. Como que foi o dia seguinte, houve a invasão, teve o jogo contra o São Paulo? Certo. Como que foi pra você, você até falou no Glorious Connection, que você veio pro futebol brasileiro já sabendo que poderia acontecer alguma coisa como essa invasão. Sim, essas muitas vezes chegam. Chegam em toda parte do mundo, vocês já estavam cientes que isso era algo comum no futebol brasileiro, poderia acontecer. Mas como que foram as horas seguintes, vocês foram parados, alguns jogadores pela manhã ali tiveram a presença do torcedor, alguns foram na entrada do vestiário, o Chaive aqui comentou que ele teve conversar ali pra explicar alguns fatos. Mas como que foi o depois? Vocês saíram, se concentraram e tinha um jogo contra o São Paulo. Como que ficou a cabeça de vocês nesse pós-confusão ali no Lunir? Olha, quem é profissional de futebol tem que ter essa capacidade de ultrapassar, perceber que aquilo já passou e que há um jogo pela frente, porque isso acontece muitas vezes na carreira. Na questão da invasão não, mas dificuldades sim. O que é certo é que a notícia chegou, a maior parte das pessoas estavam em casa, não é? Porque aquilo estava o DM só, o treino passou para a tarde, mas quem foi lá não sabia, pensava que o treino era durante a manhã. Entretanto, esperaram por nós, nós falámos, chegámos à conclusão que íamos chegar à mesma hora ao treino, a segurança estava assegurada, ia estar ali, não sabíamos muito bem o que é que podia acontecer, porque estava ali uma massa de gente e pode haver sempre algum comportamento que se desvie, não é? Mas a partir do momento em que o Luís decide sair do carro, conversar, falar, ouvir e voltar a entrar para o treino, a partir daí o Luís chegou, falou e disse Aconteceu isto, eu já falei com as pessoas lá fora, a partir de agora eu quero foco total naquilo que vai ser o jogo. Foi assim, foco total naquilo que foi o jogo, nunca mais se falou sobre o assunto. Nós não parámos para falar sobre isso antes do jogo, nem falámos sobre isso após a vitória. ultrapassámos isso de uma forma bastante natural, porque, enfim, porque também tivemos a capacidade de dialogar, e o Luís na altura teve a capacidade e a coragem de sair do carro, falar com as pessoas e ouvi-los. Porque muitas das vezes quando isso acontece as pessoas também querem ser ouvidas. Eu avalii algumas coisas que eles disseram, mas eles tinham razão no que estavam a dizer, queriam que a equipa fosse mais competitiva, que ganhasse jogos, mas nós também queríamos que a equipa ganhasse jogos. E avalii algumas questões até de cobrança individual de alguns jogadores que surgiram nesse dia que eu acho que foram injustas, porque muitas vezes esta questão das redes sociais mascara muito aquilo que é a realidade. Uma mentira dita muitas vezes transforma-se numa verdade. E o jogador de futebol, pelo seu aspecto mais mediático, estar mais exposto, sofre também com isso. Não é óbvio.